Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Quem sou eu? Olha quem sou eu. Sou conhecido como Zé Pilintra da Madrugada, que também gosta de uma balada, gosta de sair por aí, de ver o brilho e o carinho nos olhos da rapaziada. Uma das funções nossas aqui no plano terrestre, senhores, não é incentivar o que você chama de malandragem. A malandragem é negativa, roubar, aprontar, fazer nada disso. Eu vim aqui porque eu também sou jovem, fui jovem, gosto de jovem, incentivar você. Aí eu consegui comprar uma moto, consegui comprar um carro, consegui pôr um som, pôr um som irado no carro. Eu consegui achar uma gatinha, ir pra uma balada, pra um baile funk, pra qualquer coisa, qualquer lugar. Falei com a minha mãe, eu vou sair, mãe, com a minha gatinha, vou sair, vou beber com meus amigos, vou sair. Bem, isso é parte de ser jovem. Jovem tem todas essas necessidades, que é uma prioridade de ser jovem. Ah, a gente, quando você é com uma certa idade, quer impedir que o jovem viva. Mas esquece que você também passou por essa fase no período de vida. Nós, malandros, não viemos aqui pra incentivar você ao dito beber, ao dito fumar, a usar certos entorpecentes, a ficar louco, a cheirar qualquer coisa nesse sentido desagradável. Não. Nós viemos aqui pra aconselhar a você a viver bem, a amar seu pai, a amar sua mãe, a amar seus amigos, tudo que você tem, sua escola, seu trabalho, sua namorada, seu tudo. Nós viemos aqui pra dizer que você pode fazer todas as coisas que estão na característica de ser jovem. O que eu venho aconselhar a vocês aqui é que dentro da possibilidade de cada um, encontre uma religiosidade. Busque acompanhar a crença de seu pai e sua mãe. Busque buscar os caminhos dele, a entender o pai e a mãe. Porque esse tempo é curto, o tempo da juventude. Isso vai passar, você vai envelhecer, se continuar vivo. Também vem ensinar você a se precaver. Cuidado com os excessos e com os abusos pra você não morrer antes do tempo. Quantas camaradinhas, quantas mocinhas, garotadas que a gente só corre aí, que morre com menos de 20 anos, 17, 15 anos, por abuso excessivo, depois sai do corpo chorando, arrependido, que não soube aproveitar a vida que tinha. Uma das funções da linha dos malandres que surge aqui na Umbanda a partir de 1920 é essa. É ensinar o jovem a viver bem. Viver bem não quer dizer você abusar daquilo que tem. Viver bem é você saber viver bem com seus amigos. Então fica aqui uma palavra dizer, dizer pra você, quer namorar, quer viver, quer beber, quer sair, tenha cuidado. Não excede não, porque se você morrer sem preparação, você vai sofrer do outro lado. Vai se arrepender, vai chorar. Além do que você vai fazer seu pai e sua mãe desesperar aqui na terra por você. Então, por favor, entenda que os malandros vão ajudar você. Segue o que diz Zé Pilintra, Zé da Madrugada. Tenha calma, use tudo o que você quiser dentro do equilíbrio da sua fé. Laroyer, salve a malandragem, salve seu Zé. Eita coisa boa! Laroyer, salve seu Zé. Eita coisa boa! O que é isso?